Aê concorrência, é melhor tomar de pirona Prepara o top assunt, prepara, prepara que dá pra mais um Socorro, parrastosa, sonoridade exclusiva Prende e sobe, sobe dessa terra, o dia é clarear Pachou, cachou, 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 cana xereca pra mim Pachou, cana xereca pra mim Pachou, cana xereca pra mim Pachou, cana xereca pra mim Não é que ele pique, vai, vai Pachou, cana xereca pra mim Pachou, cana xereca pra mim Pachou, cana xereca pra mim Não é que ele pique, vai, vai Pachou, cana xereca pra mim Na favela do pó é ele que manda Prepara o capacete, prepara, prepara que dá para mais um Socorro, parrastosa, só novidade exclusiva Prende, sobe, sobe, desça até o dia clarear Pachouca, 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 na xereca pra mim 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 Não acredita, vai, vai Pachouca, na xereca pra mim Pachouca, na xereca pra mim Pachouca, na xereca pra mim Não acredita, vai, vai O vagulho é babá Ela é uma cabubeira Ela é uma tropa inteira Ela é uma tropa inteira Ela é uma tropa inteira Ela é uma me tropa O peru se fichadeira O peru se fichadeira O peru se fichadeira O peru se fichadeira Amém